Eu só vim saber se o senhor tá precisando de alguma coisa... Precisando de Marilda! Calma, seu prefeito Eurico. Dona Marilda é meio aloprada, mas não é de se meter em confusão. Daqui a pouco ela aparece aqui, sã e salva. Ó, enquanto isso, eu vou fazer um chazinho pro senhor, que aposto que antes do senhor tomar o primeiro golin, ela aparece. Mas o que é isso? O que é o homem que tava fazendo aqui? Ainda mais naquele estrado. Será um ladrão tarado? É possível. Tá indo atrás do Gabriel. Faz muito bem. Tem que ficar de olho no bofe. Oi, gente! Tão indo passear? Na verdade, a gente tá indo pegar um chá na Cristalina. Ah, na certa deve ser pro seu avô. E ele, tá melhor? É, mais ou menos. Sabe como é que é o seu sóstice? É, você tinha que ver o estado de nervo que ele tava quando fiz faxina lá. Tudo por causa da mulher que veio visitar ele sem avisar. Mulher? A gente conhece essa mulher? Nunca nem vi. Achei que seu sóstice tinha aposentado dos rabos de saia. Pega o creme de leite pra mim, por favor. Agora não posso, fofa. Se eu não ficar remexendo isso aqui, a calda vai empelotar tudinho. E tá? Que foi, Roselena? Posso ter um particular com a senhora? Não é necessário particular. Eu acabei de dizer pros meus filhos que nessa casa não existem segredos. Hoje não era o seu dia de faxina lá na casa dos seus sócios? Era e foi, mas como todo mundo saiu de casa, não tinha ninguém pra me atrapalhar, terminei cedinho. Que maravilha, né, Socorro? Poder fazer o próprio horário. Até parece que vocês na prefeitura compram o horário. Já vai! Já vai! Ô, Robério, o que que cê quer? Ô, Luciene, quero falar aí com a dona primeira-dama. Ela tá no quarto, indisposta. O que que cê quer com ela? É cara do sobrinho dela, o meu patrão, seu Gabriel. Então me diga que eu repito pra ela. Só posso transmitir pessoalmente, são as ordens. Nita! Não disse que não queria ver ninguém? Esse Reles Jardineiro é o quê, Luciene? Ninguém. Ele pode entrar aqui, no quarto da senhora primeira-dama. Que eu sirva café pra visita na sala. Doutoranha! Foi? Acorde, doutoranha! Uma emergência! Outra? Mas o que aconteceu? A sua mãe caiu durinha na sala lá na sua casa. De novo? Qual a novidade nisso? A novidade é que ela desmaiou após falar o nome. Nome? Mas que nome? Matou. Só me faltava mais esse.